Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marana. Eu sou a Patrícia e tô mega nervosa pra gravar esse vídeo. A patroa chegou e hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos do que um recebido da Neil Penho. Olha só essa caixinha linda! Meu dia finalmente chegou, Brasil, socorro! Fazia muito tempo que eu já estava tentando uma parceria com alguma marca muito, muito, muito querida. E finalmente, Neil Penho me notou e eu tô muito, muito feliz, mega nervosa pra gravar esse vídeo. Socorro, que responsa! Bom, galera, eu tô aqui então com essa caixinha mega recheadinha. Olha que lindeza! Olha isso, ó! A patroa chegou! Gente, tô muito nervosa pra gravar essa caixinha, mas queria muito partilhar com vocês aqui no canal. Especialmente porque estamos chegando nos 2Ks de inscritos aqui no canal. E pra você que já é inscrito, meu, muito obrigada por fazer parte dessa história, por estar comigo nesse momento tão especial, tanto do canal quanto da outra rede vizinha. Mas agora bora pra esse unboxing, porque eu tô mega empolgada, mega nervosa, e a gente precisa ver o que vem nessa caixinha mega recheada. Bora, então, Brasil! Gente, olha que lindeza de caixa, sério, cada detalhe, cada cor, muito especial. Eu tô muito feliz com esse unboxing, muito agradecida, principalmente. E bora começar! Socorro, Brasil! Ó, essa aqui é a primeira visão que a gente tem aqui de dentro, olha só, que coisa mais linda! Eu já tô vendo aqui lançamentos, inclusive coisas assim que eu nem fazia ideia. Olha só, gente! Ai, socorro! Eu tô muito nervosa! Temos aqui, então, uma multiuso, ela tem essa pontinha fininha, ela é como se fosse uma canetinha, mas ela é um marcador permanente. Ela tem a tinta líquida, eu já vou abrir aqui pra vocês, já estou até com o meu estilete a postos pra poder abrir, e dá até medo de estourar a embalagem, porque é tudo tão lindo, tão fofo, que, sinceramente, difícil de acreditar ainda que é realidade, parece um sonho, assim. Olha só! Olha que linda que ela é! Ela vem toda plastificada, acho que veio com mais uma embalagem aqui dentro, mas bora abrir pra gente conhecer e ver essa caneta sendo aplicada. Bom, gente, essa caneta permanente, ela vem com todas as instruções pra ativar ela, então a gente tem que agitar bastante com a pontinha pra baixo. Depois, ó, a gente tem que dar algumas afundadas pra carga descer. E por ser uma caneta permanente, normalmente ela escreve em superfícies plásticas. É bem parecido com aquela posca que a gente conhece e tal, que é um pouquinho mais conhecida, mas ela tem, assim, uma pontinha um pouquinho mais fina, e pelo que eu vi, a pontinha dela alcança alguns resultados mais diferentes. Ó, aqui a minha já desceu, percebam que ela escreve super no plástico, então já vou aproveitar pra colocar aqui no meu porta-lápis. Vou aproveitar a frase da New Pen, que é o Free Your Dreams, e já vou colocar aqui no meu porta-lápis pra ficar bem personalizadinho. Eu sei que, normalmente, eu sempre coloco o pen test e tudo bem lá no final, mas como esse vídeo tá bem especial, eu preferi já começar aqui com vocês, usando todos os produtos pra vocês irem conhecendo. E também porque eu tô mega ansiosa, Brasil, socorro! Olha isso, que lindeza! Ela vai pegando super bem, e à medida que vai secando, ela vai ficando com um acabamento bem fosco, bem bacana. Olha só como é fácil de aplicar. Já começamos aqui arrasando com os produtos New Pen. Olha que lindo! Ah, vou até colocar aqui um coraçãozinho. Porque merece, né, gente? Olha que graça que ficou! E aí vai secando, fica super permanente pra você deixar aí no seu cantinho de estudo. Já vou colocar aqui, porque como eu vou usá-lo pra colocar as canetas, vai ficar aqui no cantinho com a nossa visão. Mas vamos continuar, então, abrindo as coisas. E olha só o que a gente já tá vendo aqui. Outros dois lançamentos da New Pen, que são essas lapiseiras e a borracha. Veio no amarelo, socorro! Olha só que lindo! Vou abrir aqui pra vocês verem. Já vou abrir a amarela, porque, né, algo me diz que soou suspeito isso aqui. Olha só, ela é uma lapiseira. Ela é 0.7. Olha que linda! E essa borracha aqui também veio amarela. Ai, gente, tô muito feliz! Essa borracha aqui, olha, é como se fosse um estilo de estilete. Você vai abaixando ou você vai subindo ela. E aí ela fica com a pontinha estilo caneta. Ela é bem bacana, principalmente pra gente que faz bastante resumo, que faz bastante rascunho, que ela é super gostosa de escrever. Já vou deixar aqui a minha outra cor, super neon, também ali de lado. E notem que lindeza que está ficando a minha bancada, Brasil! Socorro, New Pen arrasando! Aqui temos dois conjuntinhos de caneta, que eu acho muito sensacional, que são a Lumina Brush. Elas são marca-textos perfumadas e elas vêm em duas opções, a neon e a pastel. Elas são dois produtos em um. Tem a parte da Brush Pen, porque ela tem essa ponta que permite que você faça o efeito de brush. E ela tem também, além do cheirinho, a possibilidade de ser um marca-texto. Já vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que lindo que vem o corpo dela. Tem todo um detalhe na tampa transparente. Ela tem uma ponta de brush, olha só. Esse daqui é o conjunto neon. O corpo dela é todo perolado, com detalhe em foil. E ela tem um cheirinho em todas as cores. Olha que lindeza que ela é. Esse aqui é o conjunto neon, vou testar pra vocês verem. Vamos começar, então, com a nossa azul. Olha que linda! Cada uma delas tem um cheirinho diferente. A ponta dela é super firme e ela funciona também como marca-texto. É só você usar deitado. Essas cores aqui são as cores neon. E olha esse rosa! Olha que lindo que ele é! O cheirinho já sobe sem eu precisar me aproximar. Então, ela já fica super cheirosinha. A gente nem precisa chegar muito perto das canetas. Aqui temos a verde. Notem que a pigmentação é super bacana. Eu tô usando aqui uma folha, que ela tem a gramatura de 90 gramas. Então, a gente já vai verificar se essa lumina bruxa passa pro verso. Olha que lindo esse roxo! Claro que eu vou deixar o amarelo por último, né, Brasil? Gente, tá muito cheiroso, sério. Olha que linda! Ela é bem fácil, bem firme de escrever. E como marca-texto, ela também cumpre bem a função, já que a pontinha dela não dobra com facilidade. Então, você consegue atingir a superfície com bastante facilidade. Chegamos à minha cor preferida. E olha esse amarelo, Brasil! Ah, acho que é a minha cor preferida. Eu sei que é meio suspeito eu falar isso, mas é porque é muito bonito. Ela tem uma luminosidade muito bacana. E reparem que quando a gente passa por cima, pela uma segunda vez, ela não forma aquela crosta de tinta. Aqui ela deu uma vazadinha, então, acho que o ideal é você usar uma folha com pelo menos 120 gramas. Mas, notem que ela só vazou onde eu passei duas vezes com a caneta. Então, ficou com acabamento bem bacana. E ela vem nesse pacotinho super fofa, mega caprichado. Já vou até deixar aqui no pacotinho mesmo, pra ela ficar super bonitinha, guardadinha aqui, pra gente continuar o nosso unboxing. Olha que linda, Brasil! E agora vamos testar as nossas pastéis. Olha só! Elas vêm com o corpo também perolado. A diferença é que a tinta dessa daqui é na cor pastel. Opa! Olha só que linda que elas são. Vêm nas mesmas cores, só que na tonalidade pastel. Bora testar, então, pra gente conhecer todas as cores dessa lindeza. Vamos começar pela azul também. Aqui temos a roxa. Aqui temos a nossa verde. Ah, esse verde tá incrível! Olha isso! Vamos pra rosa. São tons muito diferentes do que a gente costuma ver. E pelo que eu pude notar, elas combinam super com os marca-textos da própria linha da New Pen. Então, você consegue fazer algumas combinações bem diferentes com elas. E o cheiro, eu não preciso nem dizer pra vocês que tá incrível, porque tá, Brasil. São cheirinhos diferentes. Olha só que lindeza! Esse laranja puxa pro salmão. E aqui temos a nossa paleta nas cores pastéis também dessa Lumina Brush. Linda, linda, linda! Vou guardar também aqui na caixinha, porque ela vem numa caixinha super especial. Mega lançamento. Ai, gente, amei! Sério! É muito lindinho. Olha isso, Brasil! Nosso próximo item... Opa, acabei derrubando tudo aqui, mas tudo certo, porque a emoção são essas guinzas fines. Ela é 0.4 e ela é uma edição de aniversário da New Pen. Por isso que é toda preta nesse design maravilhoso. Já quero abrir aqui. Ela vem nessas cores aqui, ó, nessa coleção de cores que tá aqui em cima da tampa. Eu nunca nem tinha visto a guinza preta. Eu nem sabia que existia, na verdade, mas achei sensacional esse design. E o mais legal das guinzas é que você pode guardar ela assim, ó, no estojinho, porque ela já para em pé. Fica tudo certinho pra você usar no seu cantinho de trabalho ou no seu cantinho de estudo. Aqui, então, temos a verde escuro e olha a pontinha dela como ela é sensacional. Ela vem com todo esse detalhe dourado. Aqui atrás vem a cor. Pra quem faz resumo, ela é ótima. Olha esse tom de verde que muito, muito, muito show. E o que eu mais gosto das coleções da guinza é que ela sempre vem em tons que se combinam. Então, você consegue criar uma paleta entre as cores que vão se combinar, como essa daqui que vocês estão vendo. Ela tem uns tons meio terrosos, né, do marrom, aí ela vem pro azul e pro verde. Então, fica uma pegada bem natureza, assim, bem floresta mesmo. Tô testando aqui primeiros tons de verde pra vocês verem. E vocês podem notar que teve um verdinho aqui bem clarinho que eu vou até aproximar a câmera pra vocês conseguirem ver, ó, esse segundo verdinho aqui. Ele fica ótimo. Como minha folha é pontada, talvez vocês não estejam conseguindo ver como eu estou vendo. Ai, mas esse azul ganhou meu coração, gente. É um azul bem céu, bem bonitinho. Aqui temos um tom de marrom que é muito legal pra fazer sombra, porque esse tom de marrom aqui ele tem uma leve pegada acinzentada, então fica bem legal pra fazer sombra. E esse outro tom de marrom também que puxa mais pra um chocolate. Olha só. Todas as guinzas elas têm as pontas bem firmes, então você não precisa ficar com medo de forçar demais a sua ponta. E o mais legal é que ela já fica assim prontinha pra você guardar no seu cantinho, ficar exposta, porque é claro que toda guinza merece ser ultra mega exibida. E olha só, esses foram os tons que vieram pra mim e que eu amei. Bora agora testar a nossa Sensations. Olha só que linda, ela vem nesse estojo Mara. Olha que lindeza, são 16 cores. Eu já tive essa caneta, inclusive teve uma promoção da New Pen que eu acabei ganhando de uma frase e eu ganhei esse estojo que é muito sensacional. Como são muitas cores, vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem todas as cores sendo testadas. Gente, quem tem uma Sensations tem tudo, né? Além dela ter uma super variedade de cores com várias tonalidades, vocês podem reparar que ela também é uma caneta muito prática. Por ela ser de clique, é muito fácil você simplesmente começar a usar ela. Então, é aquela caneta que não pode faltar no seu estojo. E especialmente se você está naquela fase de estudo, porque ela é mega prática, todas as cores disponíveis já ficam aí pra você e ela não ocupa tanto espaço assim no nosso estojo. Vale destacar que ela é mega macia e ótima pra fazer resumão, porque a escrita dela é muito confortável. Chegamos ao nosso último item, que são as guinzas brush glitter e coisas importantes pra vocês saberem sobre essa caneta. A primeira é que ela tem que ser guardada assim de cabeça pra baixo pro glitter poder descer. Ela não precisa ser ativada, é só você abrir e usar. Eu, inclusive, já até testei ela pra vocês. E o mais legal é que você consegue misturar as cores entre elas e ela tem um glitterzinho bem sutil. Eu vou fazer o pen test aqui com todas as cores pra vocês, mas eu vou colocar ela aqui no meu porto lápis pra ela continuar de cabeça pra baixo e aí vocês conseguirem ver. Todas elas, elas vêm nessa embalagem maravilhosa com os signos e em todas elas você encontra uma tampa transparente glitterizada, mais esse design aqui que tem um signo escrito junto com o nome da Ginza Glitter. Ela tem a ponta de brush pen, então todas elas elas são nesse estilo de brush. vou começar por essa daqui pra vocês conhecerem. O glitter dela às vezes demora um pouquinho pra descer. Deixei colocando aqui do lado pra ela continuar de cabeça pra baixo. Perceba que é bem fácil pra fazer o efeito de brush com ela. Depois eu vou aproximar pra vocês conseguirem ver o glitter. olha que linda essa daqui é um dos tons que eu mais gosto. As cores dela são bem vivas então vocês não precisam se preocupar quanto a isso porque a pigmentação ela é muito muito boa. Ela é uma caneta que normalmente eu recomendo que você use uma gramatura um pouco maior do que a que eu tô usando justamente porque ela vai vazar caso você não use uma gramatura muito forte mas caso você não vá usar o verso da folha você pode aplicar ela em gramaturas menores também. Esse rosa é um rosa muito sensacional olha só que lindo deixa eu pegar aqui pra vocês verem e aqui acho que vocês já conseguem ver um pouquinho do glitter aparecendo. É um glitter bem sutil ele é aquele glitter que não acompanha a cor ele fica aquele glitter mais brilhoso mesmo como se fosse uma purpurina e aqui já vamos pra nossa segunda leva de todas essas brushes essa cinza ela é bem legal também pra fazer efeito de sombra notem que eu tô colocando ela deitada justamente pra não ter risco de toda a pigmentação dela ficar sem a parte do glitter aqui embaixo por isso que o próprio fabricante já recomenda que você mantenha ela sempre de cabeça pra baixo olha só que lindeza olha que lindas todos os tons pra vocês verem Brasil olha essa visão do paraíso pen testes feitas muitas cores incríveis lançamento sensacional da new pain veio nessa caixa maravilhosa olha que linda que ela tá socorro tudo isso testado pra vocês e é claro que não pode faltar a frescorinha né então bora fazer uma frescorinha porque eu tô louca pra usar esses itens incríveis e apresentar pra vocês vídeo do amarelo neon não pode faltar frescorinha então claro que a minha já começou sendo super inspirada pela frase da new pain free your dreams e já que a gente tá falando de sonhos eu vou contar um pouquinho do meu eu comecei o canal amarelo neon no dia 4 de janeiro desse ano e quando eu comecei eu simplesmente não achava que a essa altura do campeonato eu seria anotada por uma marca tão importante como a new pain na verdade tava tudo tão distante pra mim que ainda parece que é um sonho gravei esse vídeo mega nervosa mega tentando explicar pra vocês esse tipo de emoção porque realmente é a realização de algo muito grandioso pra mim claro que nada disso seria tão importante e tão possível se vocês não estivessem comigo acreditando no meu trabalho criando junto comigo vendo as minhas atrapalhadas pra abrir cada embalagem e com certeza também fazendo parte dessa amizade linda que a gente constrói tanto pelo canal quanto pela outra rede a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é pra que você acredite sempre em você mesmo sempre nos seus sonhos pra que você confie que as oportunidades virão e principalmente que seu trabalho duro vai valer a pena a new pain me notou e eu tô muito feliz por isso não podia deixar de compartilhar com vocês esse momento e principalmente agradecer essa marca tão bacana que fez esse sonho realizar que venham muitas criações com esses produtos incríveis obrigada a new pain pela grande oportunidade e a cada um de vocês um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo